Talvez você não conheça o motivo da pessoa Me critica e humilha numa boa Achando que sabe mais que os outros Se o mal querer é aliviando o traiço e não perdoa E faz até na fé cristã vem sua loa Embarcando no mar conflituoso Tente ajudar se essa mulher Deixou-se vender, se humilhar Sem se conduer, vituperar, contradizer Não vai resolver, não vai resolver Quando é, a vida não faz Cada um reage a dor do seu jeito Pra que todos tenham acesso a paz Sempre bom lembrar Agir com respeito Quando é, calúnia demais A tendência é piorar o futuro Expandir esse momento fugaz A ciência fica em cima do muro Talvez você não conheça o motivo da pessoa E critica e humilha numa boa Achando que sabe mais que os outros Seu mal querer é aliviando o traiço e ele não perdoa E faz até na fé cristãos em sua lua Embarcando no mar conflituoso Tente ajudar Se esse homem fez algo ruim e se revoltou Fez breve o seu fim e querer matar Tenta bater Não vai resolver Não vai resolver Quando é, a vida não faz Cada um reage a dor do seu jeito Pra que todos tenham acesso a paz Sempre bom lembrar Agir com respeito Quando é, calúnia demais A tendência é piorar o futuro Expandir esse momento fugaz A ciência fica em cima do muro Vem você